A Hora do Chefe, oferecimento, Todesquine, como a sua casa tem que ser, cerveja 1500, a sua puro malte, Jack Motors, inesperado, Casa das Pedras, leve a natureza para a sua casa, Ponto Farma, medicamentos de qualidade, chiquinhos sorvetes, é muito mais sabor, e Centro Clínico Peruíbe, o carinho com o paciente. Estamos aqui mais uma vez, gente, que é bom demais. Mais uma hora do chefe, você está aí, eu estou aqui, então está bom demais, para mais uma sessão minham, minham, me come, come aqui na segunda-feira, que já é tradicional na nossa querida Peruíbe, que é a nossa Hora do Chefe na sexta temporada, sempre feita especialmente para você. Vamos lá para o nosso cardápio de hoje? Anote aí direitinho, gente, nós teremos torta de macarrão cru, Hum, gente, vai uma linguiçinha, vai um alhinho poró e outras delícias, daqui a pouquinho eu explico, bom demais. E teremos também costelinha de porco ao mel, hum, ai, 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 com os acompanhamentos incríveis aí, uma batatinha, suter e também um arroz de alho. Bom demais! Mas esse é o nosso cardápio de hoje, e vamos lá, se você perder alguma coisa, é simples, prático e fácil, é só acessar receitasahoradochefe.blogspot.com.br, que estará lá tudo, tim-tim por tim-tim, para você. Ok? Vamos começar a nossa receita, sem maiores delongas, nossa panela já está aqui aquecendo. Nós colocaremos a linguiça, vou explicar direitinho, depois farei. Ah, os ingredientes, eu não falei dos ingredientes, isso aí já tomei um puxão de orelha aqui. Vamos fazer os ingredientes? Um quilo de linguiça toscana sem pele, tira a pele e pica direitinho, um alho poró, fatiado bem fininho, uma cebola picadinha, uma colher de sobremesa de alho picado, duas colheres de chá de molho de tomate, duas xícaras de chá, desculpe, de molho de tomate, 800 gramas de tomates maduros, sem sementes picadinhos, cheiro verde a gosto, picadinho, uma xícara de chá de leite, dois ovos, duas xícaras de chá de macarrão cru, quatro colheres de sopa de queijo parmesão ralado, uma xícara de chá de leite, uma colher de chá de fermento em pó, sal a gosto, 500 gramas de queijo mozzarella ralada e 250 gramas de queijo, aliás, de requeijão cremoso, esses são os ingredientes da nossa receita. Agora sim, vamos para o modo de preparo. Vamos lá! A panela aquecendo, nós fritaremos a linguiça, procura não pôr o óleo agora, vamos tentar fritá-la na própria gordura, ok? Se precisar, põe um pouquinho de óleo ou azeite, mas não é o caso. Vamos fritar a linguiça, deixá-la dar uma duradinha, depois vamos entrar com a cebola picadinha e o alho picadinho, deixar todo mundo aí juntinho, dar aquele gostinho, aquela apurada, depois vamos colocar o molho de tomate e dar uma fervida. Deu uma fervida? Vamos entrar com o alho poró e corrigir o sal. Cuidado com o sal, ok? Pouco sal sempre. Primeiro que lá na frente, de repente você descobre que está salgado, não dá para salvar. E segundo, que não faz bem para a saúde. Então segura um pouquinho o sal, ok? Linguiça, depois cebola e alho, depois molho de tomate, depois alho poró e sal. E vamos trabalhar, que hoje eu estou com a corda toda, gente. Vamos lá. Agora para finalizar o alho poró aqui, essa é tapa, ainda está no fogo, certo? Vamos misturar, deixar mais um pouquinho, porque daqui a pouco nós já apagaremos. Ok? Você viu a imagem aí? Lindo de viver. E vamos lá, porque tem um recado especial. Casa das Pedras, para você. Bora lá, gente! Casa das Pedras, os melhores serviços em granitos e mármores nacionais e importados. Variedade em peças para montar sua cozinha ideal. Trabalhamos também com banheiras, escadas, lavatórios, mesas, pastilhas de coco e piscinas. Grande e variado estoque de pedras decorativas. Maquinário importado da Itália, único na Baixada Santista. Avenida Luciano de Bona, 3845 Nova Peroíbe, 3455-2442. Casa das Pedras, Qualidade, compromisso e competência. Tá aí, Casa das Pedras, na Avenida Luciano de Bona, 3845 Nova Peroíbe, o telefone é o 3455-2442. Leve a natureza para a sua casa, leve Casa das Pedras e deixe a sua casa fantástica, maravilhosa, bom, bom, bom demais, com Casa das Pedras, é claro. Dá uma olhadinha aqui nessa câmera, tá vendo que já deu aquela fervidinha, junto com o nosso alho porô, vamos desligar, desligou, e colocaremos o tomate picadinho e cheiro verde a gosto. Mistura e reserva. Vamos finalizar? Trabalhar, gente! Pronto, já misturamos tudo, tá aqui ó, como esse bom, que delícia, reserva, e vamos para a próxima etapa, mas antes, Gordô, qual é o recadinho, qual a dica de hoje, eu acho que tem a ver com feijoada, tem a ver com feijoada, segunda dica de feijoada com o gordo, vamos lá, Gordô! Rubens, hoje é a segunda dica da feijoada, vamos supor que a pessoa comprou pertence para dois quilos de feijão, então coloca as carnes inteiras dentro do feijão, porque cada uma cozinha num determinado tempo, para cada quilo de feijão, coloca uma dose de pinga, uma cebola grande, e uma laranja nos dois quilos de feijão, para tirar a acidez, e vou e ponho para cozinhar as carnes, aí conforme for cozinhando as carnes, vai tirando ela inteira, certo? Vai ficar mais fácil, aí a hora que cozinhou todos, o feijão engrossou, certo? Joga a laranja fora, e aí você pode cortar os pertences do jeito que você quiser, aí você vai ter a melhor feijoada de peruídeo. Valeu, Gordô! Pela dica e até a próxima semana, com mais um Alôzinho Especial na Hora do Chef. Vamos continuar a nossa receita? Agora nós estamos aqui com o liquidificador, já deixamos o recheio lá descansando, ok? Liquidificador, o que faremos agora? Bateremos o leite, uma xícara de leite, os dois ovos, as duas xícaras de macarrão cru, e quatro colheres de parmesão ralado. Vamos bater uns seis minutos aproximadamente, cinco a sete minutos, vamos dar uma média de seis, até ficar uma mistura, meio que sequinha, não é muito molhadinha não, é mais sequinha. Bora lá, seis a sete minutos, cinco a sete, vai mais ou menos isso. Vamos embora, trabalhar, gente! Passado o tempo, desligamos, e aí nós temos aqui uma mistura, vou mostrar a consistência aqui para você que está em casa. Olha aqui, tá bem durinha mesmo, está vendo? Bem consistente, viu? desse, olha, pela colher. Desligamos, nós colocaremos, agora vamos bater só mais vinte segundinhos, o que nós colocaremos agora? Um pouquinho de sal, só para dar uma corrigidinha, pouca coisa, porque não esqueça que temos a linguiça já é um pouquinho mais salgadinha, certo? Vamos colocar o fermento, é uma colher de chá aproximadamente, ok? O pessoal está quebrando tudo na cozinha de apoio. Brinquedo, não! Vamos colocar um pouquinho de leite a mais, tá? Quase uma xícara, não chega a ser uma xícara, ok? Viu, eles estão quebrando tudo. Vai, Maridade, vocês estão quebrando tudo aí, pelo amor de Deus! Vamos colocar, vai bater só vinte segundinhos agora, vamos lá. Só vinte e cinco dias, e agora nós vamos para a segunda parte, que na realidade só vamos montar, deixar o forno pré-aquecido, duzentos graus, depois nós vamos reduzir um bocadinho. Deixa eu dar um alôzinho antes de completar a nossa montagem aqui. Vamos falar aqui um toquezinho especial sobre posse responsável. A gente, lá todos os programas, damos um alôzinho especial a respeito dos bichinhos que estão aí abandonados pela vida, né? Embora o abandono seja crime previsto pela Lei Federal nº 9605, de 98, essa prática, infelizmente, é muito comum. Qualquer um dos motivos apresentados ou outros quaisquer que venham a surgir, não justificam, sob hipótese alguma, o abandono de um animal. Os animais também sentem fome, frio, sede, alegria, dor, solidão, angústia e medo. Precisam de cuidados básicos, ficam doentes, precisam de assistência médica, atenção e carinho, assim como nós, humanos. Então, gente, por favor, posse responsável, cuidado dos bichinhos, né? Você não gosta de abandonar bichinho por aí, tá com nada, ó, não cola. Esse é o nosso melhor amigo, vamos lá? Melhor amigo de hoje? Dá uma olhadinha, gente. Esses cães pertencem a uma senhora muito idosa, que mora sozinha, problemas graves de saúde, não tem mais condições de manter os bichinhos. Por esse motivo, então, em conversa com a família, a Aipa lá de Itanhaém conseguiu autorização para castrar e doar. São cerca de 40 cães que estão à disposição para doação. Todos meio que, lógico, assustadinhos, precisando de muito carô, aliás, muito carinho, muita atenção. E os filhotinhos só têm 28 dias e assim que desmamarem, já estarão prontos também para adoção responsável, né, galera? Então, vamos lá. Contatos com a Inês Sales, 981-319-8131-4368 O telefone está aqui no vídeo. O site da Aipa é aipaitanhaém.com.br A Aipa também está no Face. A Aipa é a Associação Itanhaense de Proteção aos Animais. Sempre damos um alôzinho dos bichinhos que estão para doar. Em Itaém e aqui em Peruíbe, vamos ver se a gente consegue, né, dar um lá para essa garotada toda aí. Então, posse responsável, gente. Por favor, abandonar bichinho, não está com nada. E além do que é crime. Certo? Esse é o nosso melhor amigo. Vamos lá. Bom, agora só falta a montagem. Nosso forno já está pré-aquecendo. Pré-aquecendo é bom, né? De cido para indo e com aquecendo. Já está pré-aquecido. Nós vamos manter depois a 180 graus. Qual é a montagem? Nós colocaremos em uma forma de ario removível untada com manteiga, certo? Margarina. Colocaremos a massa batida no liquidificador. Depois faremos uma camadinha de leve de mozzarela ralada. Uma com requeijão. E depois veremos então com a delícia de molho com a linguiça. Certo? Trabalhar. Tchau. 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 Está lá. Forno. Vamos para o forno? Pré-aquecido. 180 graus. E vamos que vamos. Ok? Então agora nós vamos deixar então cerca de 40 a 50 minutos no forno aproximadamente. Não dá para precisar direitinho porque forno é diferente de cada casa, estilo e etc, etc. Mas fica meio que ligadinho, ligadinho a partir dos 40 minutos. Mas mais para os 50. Tenho um recadinho toda a esquina agora para você. Como sua casa tem que ser? Hã? Coleção? Ser. Bora lá. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser senhora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Vai um recadinho toda a esquina aí para você. E o nosso showroom fica na Padre Anchieta 6463 Balneário São José. O telefone é o 3456-2902-75. Você está caminhando para 76 anos de toda a esquina. Como sua casa... Tem que ser? Coleção? Ser. Que é bom demais. Toda a esquina. Passe por aqui. Nosso showroom. Conheça e fique encantada. Fique encantado. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já. Sempre com as dicas e as ofertas fantásticas do supermercado.bom. Porque economizar também é chique e é bom demais. Supermercado.bom. E voltamos já já. Gente, supermercado.bom. Cada vez melhor. Vamos lá.